Fala, fala pessoal! Fernando Asselingardi e hoje aqui no Cozinhando com a Nutri, vou fazer para você uma receita maromba. Hum, Fer, mas é só para os fortão? Não! É para você emagrecer, é para você ficar fortão, é para você ter qualidade de vida. Utilize aí no seu pré-treino que vai ter muito sucesso. Ai Nutri fica super difícil, eu não sei o que que eu como de tarde, porque eu não tenho fogão para fazer, eu não tenho geladeira para guardar, eu não isso, eu não aquilo. Ótimo! Vou ensinar aqui a receitinha do pré-treino maromba, aquele ó poderoso, para você virar um avião no seu treino, ter muito foco, concentração, melhorar a performance e também ajudar no ganho de massa. O que que a gente vai precisar? Eu tenho liquidificador, mas se você está com muita dificuldade ou você leva o portátil ou você compra aquela shaker e ó, já vai utilizando sua força aqui para chacoalhar a shaker. Então o que que a gente vai utilizar aqui? 250 ml de água gelada, geladinha, delícia! 250 ml. sorvete de baunilha. Vou utilizar aqui ó, olha no seu Whey de sorvete, olha aqui gente que delícia, sorvete de baunilha. Vai lá e olha qual que é a dosagem, você vai tomar exatamente a dosagem aqui indicada. Então nós vamos colocar aqui ó, um scoop e meio do Whey de sorvete de baunilha, hein? Presta atenção! Vamos usar a glutamina. Nutra, eu não sei para que serve, assiste a live ó, aqui na playlist do nosso canal, se você não é inscrito já aproveita e se inscreve. Tem lá as Nutrilives e eu falo uma só de glutamina, mas vou dar aqui rápida explicação. Vai ajudar na reconstrução muscular, vai ajudar a aliviar as dores do treino, vai ajudar a você não perder massa magra e sim ganhar e vai ajudar a você limpar o seu intestino e absorver muitos nutrientes. Então a gente vai colocar quanto? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar minha medidinha, 5 gramas de glutamina. Bora aqui 5 gramas de glutamina. E para dar aquele up da energia, o meu querido X-Pierce Coffee. Gente, se você não conhece, indico conhecer. Inclusive, onde eu compro isso? Nutre, vai lá na Cross, sua Cross. Você treina uma Cross? Vai lá e compra. Não treino, procura, vai lá na internet, procura mais perto de você e compra. Não, também não tem. Entra aqui no nosso link que está aqui na descrição, descrição, certo? Desse vídeo e adquire o seu. Tudo isso aqui, certo? Eu vou colocar aqui um scoop do X-Pierce Coffee. Gente, isso aqui é poderoso. Faz você aumentar a sua energia. Então você vai treinar assim, você vai virar, vamos pensar que você é um teco-teco, vai virar um avião, um foguete, sabe? Aquele negócio assim, você vai avante, além, igual o Buzz Lightyear. Então você vai virar assim, ó, poderoso. Vai treinar com força, vai ter foco, concentração, aquela energia que você vai conseguir fazer tudo que você não conseguia antes, tá? Então, presta atenção. E aí a gente vai bater aqui nossa misturinha. Bora lá! Bateu aqui, vai fazer o quê? Colocar no seu copo. Eu gosto de um copo bonito, sabe? Que daí você toma assim com gosto, assim, uma delícia. Olha aqui. Vou colocar essa misturinha aqui. Vamos fazer um brinde. Brinde. E galera, desculpa, mas eu não vou dar pra vocês, porque essa daqui eu vou tomar. Gente, o pessoal gosta aqui de compartilhar, de comer as coisas, de tomar. Mas esse aqui é meu, porque eu já vou usar pro meu pré-treino. Então, brinde pra você. Brinde pra você. Hum! Uma delícia, galerinha! Faz aí e me conta depois. E até o próximo vídeo!